Cara, o Casimiro pegou um cara que é um playboy muito bonito, elegante, do Rio de Janeiro, e ele fica analisando o cara no hotel, cara. É uma das coisas mais engraçadas que eu já vi. Só perde pra mim de uma coisa. É você no Geraldo Luiz. Eu liguei pro Rami. Você já viu ele no Geraldo Luiz? Bom, depois que eu fiz o trote com o teu pai, cara, eu me apaixonei pelo teu pai, porque o teu pai, te conhecendo... Você me corrija. Ele, você pegou muitas coisas. É a mesma coisa. O humor do seu pai é um humor sincero, de deboche, de falar as coisas com muita ironia, que poucos conseguem interpretar e ter essa capacidade de entender o que ele tá falando. Hoje tá surdo, mas é meu pai. Ele é muito bom. E com problema no joelho, ele tá com problema na... Agora ele operou a perna, quebrou o fêmur, indo buscar uma pizza na portaria. Olha que merda. Tropeçou, quebrou o fêmur. Puta bosta. Mas resumo, então, assim, eu acho muito bom. E aí eu tô... Começam, meu... Me mandam muito mensagem no Instagram, assim, tipo, de algumas coisas. Aí, puta, caí no teu vídeo. Não me explica por quê, cara. Ninguém me pediu. Caiu? Eu caí no... Um cara mandou teu vídeo. Aí eu... Caralho, que porra é essa? Alguém assiste isso, que ninguém viu. É um momento que eu queria tanto que as pessoas vissem. Tem duas coisas de Inésio que você fez. Esse é o especial na Netflix, que é muito bom. Assistam 20 vezes, que é muito engraçado. Agora, o que o Rafinha faz no palco do Geraldo Luiz é tão foda, cara. Que é o seguinte. Vão fazer aquela homenagem. Que fazem no programa. Tipo, o arquivo confidencial que tem do Faustão. O do Geraldo Luiz. Eu acho que você tava numa fase muito polêmica. Que você tava meio se fudendo. Eu não sei como é que é. É assim que eu interpretei. Que você tava naquelas paradas que você brigava. Twitter. E a galera tinha meio uma pilha. Aí você foi pro seu talk show. Aí você precisava trazer convidado. Era um pouco disso. É isso. Bom, quando começa o negócio... Exatamente isso. Foi muito bonito o que a tua família falou. Foi realmente bonito. Foi, claro. Foi legal. Minha mãe abrindo o coração. Minha mãe chorou na televisão. Eu nunca vi minha mãe chorando. O Geraldo Luiz... Eu não sei. Torturaram a minha mãe. Alguma coisa. Quando começa a homenagem. E depois volta pra você. Que você tá muito emocionado. O sonoplasta coloca aquela trilha emocionante. E o Rafinha chega e fala... A música do Fábio Júnior. Não. A do Fábio Júnior é durante a matéria. O pai vai entrando no seu pai. Quando acaba a matéria. Entra. Essa... Uma puta música triste. Pra você chorar pra caralho. Aí você fala... Meu... Não, não, não. Para esse piano. E a galera que tá aplaudindo. Que são umas senhoras que vieram de cara. E uma pessoa puxando palma. Ele pede pras pessoas pararem de aplaudir. É constrangedor. Cara, é muito bom, cara. É constrangedor porque eu... No meio daquilo tudo... Tinha um cara vestido de morte. Um de mendigo. Que fazia... Do meu lado. Um anão passando. Um anão passando. Tinha um cara que era o homem das cavernas. E tudo isso... Com minha família dando depoimentos emocionantes. Quando aquele circo para e o cara dá a minha chance de falar, eu vomito um monte de coisa que não se faz. Tipo, Rafael, relaxa. É muito autêntico. Não consegui. Eu vou colocar o link na descrição pras pessoas assistirem. Procura no YouTube. Rafael, Rafinha Basso, no geral, Luiz. Eu acabei de olhar que tem tipo 16 mil acessos. Ninguém viu isso. Mas é muito legal quando a partir do momento que você fala isso, as pessoas vão nos vídeos, sei lá, do entrevista em podcast. Eu acho incrível. O cara vai num vídeo antigo que a gente foi, que a gente fez e vai lá e comenta. Ah, quem veio aqui por causa do... Então vai lá. Entra lá que depois eu quero ver os comentários. Geraldo Luiz. Vou colocar aqui na descrição pra galera aí porque foi realmente isso. Era um momento... Eu te falei isso no telefone, né? Era um momento que é o seguinte. Eu tava voltando pra Bandeirantes e eu queria levar convidados antes da estreia do programa. Eu não tinha um convidado pra semana de estreia. Eu queria levar o Rodrigo Faro. Tá bom. Quando eu cheguei no programa, lá na Record, a Record falou, olha, vamos liberar o Rodrigo Faro pra você se você vier no programa do Geraldo Luiz. Eu, obviamente, não queria. E até o Geraldo Luiz foi um cara que me tratou muito bem. Ele é muito legal, cara. É, muito legal. Mas me tratou super bem e tal. Mas eu não queria, porque eu não queria estar naquele lugar. Mas ao mesmo tempo eu tava voltando a trabalhar naquele lugar. Que é tipo esse circo desgraçado. Faz parte do jogo, cara. Eu tinha que jogar um jogo que pra mim é muito difícil. E aí eu fui... Não fui de peito aberto. Eu fui tentando mostrar pros caras da Bandeirantes que eu tinha mudado. Que eu tava muito mais maleável. O sol, o fato de eu ter aceitado, era um sinal. Você precisava conquistar, cara. Eu precisava conquistar a confiança deles. E quando chegou lá eu não aguentei, cara. Foi um negócio que quase enroubou a alma. E pra você ter uma ideia... Olha como é. É tudo aquilo de televisão que a gente tira sarro a vida inteira. Eu tava ali. Eu era o personagem daquilo. A minha irmã mostrou a filha dela. Caralho. A minha sobrinha que eu não conhecia, Daniel. Caralho. Você vai conhecer... Finalmente é um momento muito emocionante. Você vai conhecer a sua sobrinha agora. É, dá uma bagunça. Aí o Jornal Luiz me pergunta assim, depois disso tudo... Pelo amor de Deus, esse homem de dois metros de altura não vai chorar. O que você tá sentindo? E eu falei pra ele... Cara, eu tô muito constrangido. Você falou isso. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu sinto. Cara... Eu não queria conhecer minha sobrinha assim. Eu não falo conhecer meu irmão. Eu nunca... Eu não sei. Porque tá tudo muito... Tô muito perdido aqui. É legal que teu pai tem um detalhe incrível. 11 pontos de audiência. Todo mundo vendo. Aí que eu pago um pau incrível pro seu pai. De novo, nome do seu pai, desculpa. Júlio. Júlião, super abraço. É a hora que ele ainda te dá uma bronca. Num bom bando de audiência. Olha, o Rafa podia me ligar mais vezes. Tipo, ele aproveitou esse momento. Pra deixar um recado. Pra deixar um recado e falar assim, olha, escuta. Eu vou dar o depoimento, mas o Rafinha não tá me ligando. Tipo, sabe? Não era pra ser uma DR familiar. Incrível essas coisas. E aí no monitor, enquanto ele colocava... Porque era assim, no monitor você vê o que vai pra televisão. Que era a imagem do programa e um quadradinho no canto com a minha cara chorando. Toda vez que eu olhava e eu via eu chorando, eu automaticamente parava de chorar. Então a partir de um certo momento eles desligaram o monitor do estúdio. Que é pra eu não olhar mais pra televisão e não me ver chorando e não parar de chorar. Porque eles queriam que eu chorasse. E não tem como você não chorar, né, cara? Pô, tua mãe falando que te ama, que, poxa, que você é um menino muito legal e que é uma pessoa muito especial, que as pessoas às vezes não conhecem. O depoimento da minha mãe... Vixe, é do caralho. Arquivo convidencial. Eu tenho muito amigo... Não tem como não chorar. Cara, o Faustão tá na band. É a chance que a gente tem de ter um arquivo convidencial. Você já pensou nisso? Eu tenho muito brother que trabalha no Faustão, caramba. Vai faltar, ele vai fazer um programa. Puta que pariu, é verdade. É incrível. Vai chegar no Zucre, mano. Cara... Vai faltar pau. Vai faltar... Quando chega... Pode falar o seguinte. Eita, é a dona Vera aí, porra. Caralho. Que é legal, velho. Você pedir pro Faustão... Quando chegar no Cortez, tá chegando a tua hora. Ai, caralho, velho. Cara, que do caralho. É verdade, o Faustão daqui a pouco tá chegando na gente. Porque ele não vai ter o Kawaheimon. Não. Ele não vai ter. Daqui a pouco ele vai estar lá com... Eu fiquei pirando muito no Faustão. O Vínido mexe a cadeira. Vai estar no arquivo convidencial. É, vai faltar. É todo dia o programa, cara. Faustão é bom pra caramba. Ele é bom pra caramba. Ele é bom pra caramba. Muito bom. Agora é diário. Mas o cara faz isso, tipo... Mas, irmão, quem é que olhou aquele negócio do domingo que se repete há 25 anos e falou... Puta, sabe isso aqui? Vamos botar todo dia. Cara, eu acho que ele... Bom, eu não sei por que ele tá fazendo isso. Porque, sei lá, o cara deve amar muito. Gratidão, a Band. Começou lá, perdidos. Tem tudo isso. Mas... O que ele precisa... É que eu fiquei pirando. O que o Faustão ia fazer na Band? Né? O que o Faustão vai fazer na Band? O que ele sempre fez. Eu achei que ia, tipo, entrar em algum, sabe? Masterchef. Eita, grande ravião. Se ele fosse jurado do Masterchef... Ia ser do caralho. Ser repórter de alguma coisa. O da Atena, sabe? Do nada. Ele pode migrar por toda a programação. Mas eu fico pensando só assim. Tomara que dê certo. Porque é um cara que tem uma história muito foda na televisão. E rola muito isso do cara mudar de emissora. Depois vai caindo, vai caindo. Ninguém tá vendo e não sei o que e tal. Ah, mas... Eu acho que não. A Band é do caralho. A Band foi muito legal comigo. Eu só tenho coisa pra falar boa da Band. Mas ele tem a manha, cara. O Faustão faz isso há muito tempo. Eu acho que tomara que dê certo. Ah, tomara que dê certo. Tomara que dê certo. Abraço pro Faustão. Abraço. Grande abraço, Faustão. Nunca assistiu nada que eu falei. Mas agora ele vai assistir. Faustão é legal, cara.